Se o sol se for, é da mente ao final, Mas um dia linda em seu viver. Se a lua doce vem, variando ao seu redor, E as estrelas virão lá no céu, Agradeço ao Pai pelas coisas que Ele fez, E tudo o que ainda irá fazer. E se alguém que você ama, E sorrir e compreender, Agradeço a Jesus pelo seu viver. Agradeço ao Pai pelas coisas que Ele fez, E tudo o que ainda irá fazer. E se alguém que você ama, E sorrir e compreender, Agradeço ao Pai pelas coisas que Ele fez, E tudo o que ainda irá fazer. Agradeço ao Pai pelas coisas que Ele fez, E tudo o que ainda irá fazer. Agradeço ao Pai pelas coisas que Ele fez, E tudo o que ainda irá fazer. Agradeço ao Pai pelas coisas que Ele fez, E tudo o que ainda irá fazer. Agradeço ao Pai pelas coisas que Ele fez, E tudo o que ainda irá fazer. Agradeço ao Pai pelas coisas que Ele fez, E tudo o que ainda irá fazer.